Ciclo de cinema asiático. Uma viagem por quatro países do oriente. A saga de uma família em Três Gerações, Um Destino. Romance e drama em Flores do Amanhã. Ritmo e dança em Hula Girls, Um Paraíso Havaiano. Suspense em Poesia. Regressão! Regressão! Muita ação e aventura em Sim é Rei. E Uma Casa de Banho é o cenário da comédia Shower. Uma semana com seis filmes imperdíveis. A partir desta segunda-feira, às 11h30 da noite. ...